Sejam todos bem-vindos! Alô Brasil! Está começando o nosso programa 12 minutos com a Viola. Eu sou o Marcelinho Coradelo e, mais uma vez, estamos visitando o Cantinho da Viola, na Estância Santa Júlia, em Santa Rita do Passa 4, aqui de propriedade do Adão Nildo, onde reúne os amigos para uma boa roda de viola. E hoje, no programa, recebendo com muito carinho ele que nasceu no Ceará e, no interior de São Paulo, virou um showman. E, enfim, estou falando do meu amigo Francisco Santos. Obrigado pela presença, Francisco. Bom dia! É um prazer estar aqui nesse recanto maravilhoso do Adão e vamos que vamos! Qual cidade do Ceará que você nasceu, Francisco? Oroz. Oroz, sertão cearense. Aliás, o Ceará exportou muitos artistas do humor e também grandes cantores, como o Fagner, né, Francisco? É verdade, nós somos de lá. Que beleza! Gosta do Fagner? Nossa! E hoje vai apresentar muita música boa pra gente aqui. Ah, vamos! Tá certo! Vamos começar com música, então, pra você que está assistindo aí a TV super ativa. Hoje nós temos o Francisco Santos se apresentando aqui. Qual a primeira de hoje, Francisco? É, tocando em frente de Almir Sater e Renato Teixeira. Uh, música boa, hein, rapaz! Vamos tocar, então, essa música boa do Almir Sater e do Renato Teixeira. Tocando em frente, se apresentando, Francisco Santos. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei, pelo nada a ser. É preciso amor, pra poder pulsar, é preciso paz, pra poder sorrir, é preciso a chuva, para florir. Tocando em frente, com um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. É preciso amor, pra poder pulsar, é preciso paz, pra poder sorrir, é preciso paz, pra poder sorrir. É preciso a chuva, pra poder sorrir, é preciso a chuva, para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si, carrega um dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs, conhecer as manhãs, o sabor das massas, e das maçãs. É preciso amor, pra poder pulsar, é preciso paz, pra poder sorrir. É preciso a chuva, pra poder sorrir. E aí Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si, carrega um dom de ser capaz e ser feliz. Este é o Francisco Santos, hoje aqui nos 12 Minutos com a Viola. Como que o Almir Sater e o Renato Teixeira fazem música bonita, hein Francisco? Nossa, que bacana, essa música é maravilhosa, né? E falando em fazer música, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês este CD aqui. Vamos falar um pouquinho dele, que tem composições também do Francisco Santos, daqui a pouquinho em nosso programa. Francisco, conta pro nosso povo, como que você se apaixonou pela música? Ah, isso aí vem, vem, desde... Se eu for contar uma história lá, desde sete anos de idade, que eu cantava música. É, criança, ainda criança. É, Sabiá, lá na Gaiola. Meu pai ficou todo empolgado, falava pra todo mundo que eu cantava. E aquilo eu peguei, desde criança, né? Eu peguei o gosto e fui. De logo eu comprei um violão velho, meio desafinado. E isso já tava em São Paulo já ou não? Não, lá no Ceará. Lá foi que eu dei esses acordes, os primeiros acordes e comecei por lá, né? E cheguei em São Paulo também, eu comprei um violão melhor e ali fui, sabe? Aí comecei a trabalhar em São Paulo, mas o violão sempre de lado. E sempre gostei de música. Aí, junto, veio o Fagner, aquele sucesso dos anos 70. Nossa, aí eu adorava Fagner, passei a ser fã dele. Aí aquilo vai juntando. Eu comecei a cantar música de Fagner, sabe? Aquelas coisas lá. E o pessoal, nossa, você canta igual Fagner, essas coisas, sabe? E eu fui pegando aquele gosto, aquela coisa maravilhosa que vim pra Santa Rita e tô até hoje. Agora nós vamos cantar a música de Adão Nildo, uma música muito linda. Cadê Adão Nildo? Tá por aí, não? Tá, tá por aí. Tá com a gente. Essa música chama Lamento e Saudade. Música bonita mesmo. Nossa, muito bonita. E ele, quando me convidaram, falou assim, você vai ter que cantar minha música. Eu falei, lógico que nós vamos cantar. Com todo prazer. E você quer dedicar essa música a alguém, Francisco? Olha, especialmente o Adão, né? Que é o autor, que ele gosta muito dessa música, eu também gosto. E eu quero oferecer pra ele. Vamos então ouvir com muito carinho, aqui nos 12 Minutos com a Viola, o cantor Francisco Santos. Hoje, cantando aqui no nosso programa. E esta música linda, composição do Adão Nildo, Lamento e Saudade. Sinto saudade do tempo que vai passando. Tudo vai modernizando, ficando tão diferente. Eu me recordo algumas coisas que tinha, a bela professorinha que dava aula pra gente. Vinha pra roça com transportes de leiteiros, um dos meios pioneiros que existiam antigamente. Todas as crianças buscavam sabedorias, cada lição aprendia, voltava em casa contente. Hoje, lamento que só lembrança restou e me contendo com a saudade que ficou. Hoje, lamento que só lembrança restou e me contendo com a saudade que ficou. Nosso transporte pra cidade era um cavalo. Fico triste quando falo, lembro de saudosa a Estância. né?! Nossas pousadas eram um fundo do mundo amizade… De nossas pais, que até hoje tem lembrança... Simplicidade que era uma moça pequena, lembro o antigo cinema alegria das crianças. Ninguém esquece da pipoca e o amendoza Do pipoqueiro Toninho que marcou nossa infância Hoje lamento que só lembrança restou E me contento com a saudade que ficou Hoje lamento que só lembrança restou E me contento com a saudade que ficou Saudade amada, martiriza o coração Vem na mente a estação, ouço o hábito de trem Responde um eco lá na mata, um atrevido Levando o saudoso hábito, vai sumindo para o além Meu pensamento, então viaja outra vez No ramal da chave 3, vejo o mar e a meu bem Voltando em si, não tem mais trem e nem maria Quem tanto amei um dia me deixou aqui também Hoje lamento que só lembrança restou E me contento com a saudade que ficou Hoje lamento que só lembrança restou E me contento com a saudade que ficou Este é o Francisco Santos Vou pedir uma salva de palmas do pessoal que está aqui hoje visitando a gente Para este grande cantor Que é do Ceará, mas está aqui no interior de São Paulo Obrigado Vamos falar um pouquinho agora, Francisco Sobre este CD lindo que você gravou Tem composições suas, são 20 faixas, né Francisco? São 16 composições Minha, Francisco Santos e Rock Algumas do Rock E tem 4 aí que é do Mundo Que não é minha E aqui tem músicas de vários tipos, é isso? Tem, tem, aí você encontra samba, pagode, música raiz Tem romântica, tem balanço, forró, chote, baião Tem tudo que você vai achar aí Aliás, é bem a cara do seu show mesmo Bem diversificado, né Francisco? É porque hoje você tem que agradar todo mundo, né? Você tem que cantar de tudo um pouquinho Então o meu CD não é diferente Aí você vai encontrar qualquer coisa aí Muito bem, agora é hora de passar o telefone de contato do Francisco Santos Para o pessoal que está acompanhando a gente Nos 12 minutos com a viola, Francisco Ah, o telefone fixo é 3582-3784 Lembrando que é 019 ao DDD, né? Vamos repetir o telefone? É 3582-3784 Tem o celular também? Tem Pode passar É 98126-2903 Muito bem, Francisco, quero agradecer você Em nome de toda a nossa equipe Estamos muito contentes pela sua visita aqui hoje Quero desejar sucesso na sua carreira E volte sempre, por favor, tá bom Francisco? Tá bom, eu precisava mandar um abraço para o meu amigo Calunga Claro Que ele é um grande cantor e grande técnico de estúdio, né? E para os meus amigos que certamente vão gostar dessa participação minha aqui no seu programa Muito obrigado, viu? Fico muito agradecido Muito obrigado, Marcelino, por lembrar de mim, viu? E depois desse show maravilhoso do Francisco Santos Eu recebo aqui, nos 12 minutos com a viola, o poeta José Vassi Então vamos bater aquele papo gostoso, aquele papo caipira com ele Que veio prestigiar aqui o nosso programa Vamos puxar aqui o banco para falar com o poeta José Vassi Obrigado pela sua presença aqui, viu, Zé? Eu que agradeço essa oportunidade e esse pessoal que está aqui de outra cidade que veio nos prestigiar E esse pessoal que está da equipe que está gravando E estamos aqui à sua disposição Quanto tempo que você faz poesia, Zé Vassi? Eu sempre trabalhei na roça até na idade de 19 anos Lá eu tinha tudo assim, esse sentimento pelas coisas da roça Mas eu não tinha tempo de escrever Agora, depois eu comecei a viajar com caminhão com 19 anos Parei com 51 Aí eu me acordei para a realidade Eu comecei a lembrar aquelas coisas que a gente deixou lá na roça Tudo me começou a passar um vídeo na cabeça Aí eu via o Adão Nildo que colocava as poesias dele no jornal Começou a virar música E eu comecei a tirar alguma coisa que eu tinha na gaveta Que eu escrevia quando eu estava com o caminhão Que a gente viajava longe Às vezes eu passava um mês sem vir em casa E lá naquela solidão Eu escrevia alguma coisa e deixava embaixo do banco do caminhão Até uma vez roubaram o caminhão que eu trabalhava Eu tinha mais de 50 poesias debaixo do banco Eu perdi um pouquinho o rebolado Dei uma parada Agora que eu tenho tempo Eu trabalho num serviço que eu posso ficar mais em casa E eu comecei de novo E isso é uma coisa que a gente preenche o tempo E a gente reviver Parece que a gente vive mais Cada poesia que a gente faz Alguma coisa que a gente escreve E as pessoas prestigia Parece um filho da gente que nasceu Então isso está me dando mais vida E hoje você está aqui nos 12 minutos com a Viola Quantas poesias você tem feitas, Zé Vaz? Então, na minha casa Assim, coisa engavetada E eu tenho de 50 a 80 guardada ali Agora, tem muitas coisas que eu escrevi Depois não valorizei Acabei jogando fora Hoje que eu estou valorizando essas coisas A gente vê a natureza E a gente começa a valorizar as coisas boas O poeta, ele é sensível à natureza Ele tem o dom de fazer poesia Porque ele vê as paisagens Ele vê o rio Ele sente as árvores floridas Mesmo que seja isolada Mas ela tem aquela flor bonita Aquele cheiro gostoso Os rios, as cachoeiras O poeta, ele valoriza até o ar que ele respira Porque é uma coisa de Deus E quando a gente está na natureza A gente sente Deus junto com a gente Ainda mais Com certeza E valorizando agora o nosso povo Que está assistindo o programa Você trouxe uma obra bem bonita para a gente E qual que é, Zé Vaz? Essa é um pouquinho Assim, ela tem uns 10 anos que eu escrevi Pensando naquele tempo Que eu já estava na fazenda Até os meus 19 anos Então alguma coisa que acabou ficando esquecida Eu estou tentando trazer de volta Porque eu me recordo muito Morei em muitas fazendas Que tem Naquela época tinha essas coisas Que aqui está escrito Está recordando então Qual que é o título da poesia? O título da poesia é Dialogando com a Saudade Dialogando com a Saudade O poeta José Vaz Agora nos 12 minutos com a Viola O mundo de hoje em dia Ficou muito diferente Com esta tecnologia Mudando a vida da gente As coisas que se fazia No tempo de antigamente Agora é uma fantasia Só existe em nossa mente Nosso povo brasileiro Sem trabalho Estão carente Toda esta modernidade Que estamos vendo chegar Me tira tranquilidade Não me acanham em falar Por ver as antiguidades Aos poucos se acabar A tristeza me invade E fico a me perguntar Para onde foi o monjolo E o moinho de fubá Já ficaram em extinção Esta é a grande verdade Porque o povo do sertão Se mudaram Para a cidade Tudo aquilo que era bom Não tem mais utilidade Hoje o homem sem ação Perdeu toda a liberdade Às vezes falo sozinho Conversando com a saudade Vamos aplaudir aqui gente O José Vassi Hoje aqui no programa Doze minutos Com a Viola Quero agradecer imensamente Em nome de toda a nossa equipe De TV Pela sua participação aqui José Vassi E eu que agradeço Você Marcelo Por dar essa oportunidade Para a gente E todo esse povo Que está aí Que eu não sei o nome De um por um Mas Esse povo Que veio aqui Valorizar ainda mais Essa apresentação Muito obrigado Queria dedicar Esse programa hoje Ao nosso inesquecível Radialista Antônio Francisco Júnior Que já está no céu Mas com certeza Está vendo a gente E também O nosso querido Antônio Palmarino O Teco Também está no céu Mas também está Com certeza Acompanhando As nossas belas Modas de Viola Com as imagens De José Carlos Bizaya Estamos finalizando Mais um programa Doze minutos com a Viola É claro Que semana que vem O Marcelinho volta Com mais música boa Aqui Nos Doze minutos Com a Viola Doze minutos com a Viola Doze minutos com a Viola Obrigado.